Todo karma é negociável? Bem, nem todo karma é negociável. E outra coisa que devemos esclarecer é que o karma pode ser negociado até um ponto. O que queremos dizer com isso? Que se nós, por desconhecimento ou outra razão, não agirmos no tempo certo, se chegarmos atrasados na negociação e a ação do karma já entrou em processo, ou seja, em ação mesmo, aí não tem mais como negociar. E esse vai ter que ser pago da forma como foi decretado. O que sim nós podemos fazer é sempre nos antecipar. E com isso, então, aliviar ou prolongar, parcelar, até podemos dizer nesses termos, aquilo que temos que pagar. Exemplo do que não pode ser negociado. Os grandes karmas cometidos pelos genocidas da humanidade, isso não tem negociação. Não tem como pagar isso. Isso é executado instantaneamente. Um karma de traição, por exemplo, de alta traição, também, na prática, dificilmente é negociado, porque a traição é um dos grandes delitos, talvez um dos maiores delitos, porque trair a confiança, intencionalmente, é um problema muito grave e muito sério. Tanto que a consequência desse tipo de ação é o imediato desencarno espiritual. E esta alma fica atrelada ao peso do nono círculo infernal. Outro pecado, ou tipo de karma, que se diz também que não tem negociação, é o pecado contra o Espírito Santo, como ensina o cristianismo. Que tipo de karma é esse? Bem, esse é um tipo de karma que é atenta contra a pureza, contra a castidade. Mas é preciso entender como ou de que maneira esse karma não é perdoado. Colocando em outras palavras, podemos afirmar o seguinte. Esse tipo de karma não é negociado e nem negociável enquanto a pessoa seguir fazendo o que faz, ou seja, cometendo os abusos sexuais. Porque o Espírito Santo, em nós, está representado em nossa sexualidade. E é por isso que se fala em pureza e castidade. Aqueles que abusam do sexo não são puros, também não são castos. Agora, quando em ignose se fala em castidade, nós falamos de castidade científica, não essa castidade celibatária. Em ignose se fala da castidade com transmutação de energia. Em nosso site há material sobre isso.